A inovação diferencia as empresas no mercado cada vez mais competitivo. Inovar, ser criativo são pontos essenciais para ter um negócio de sucesso. Fazer escolhas, lidar com os obstáculos do dia a dia é um desafio para os empreendedores. E por isso vocês podem utilizar o Design Thinking, que é um método inovador focado no ser humano que ajuda a implementar a inovação nos pequenos negócios. Por isso o Sebrae São Paulo desenvolveu um curso para ajudá-los nessa jornada empreendedora. Esse curso apresenta ao empreendedor formas de enxergar oportunidades de inovação na empresa, onde trabalhamos os cinco encontros e as fases do duplo diamante. As fases do duplo diamante são compostas pela imersão, análise e síntese, ideação e implementação. Na imersão, o empreendedor vai se aprofundar no problema que a empresa tem. Então ele vai com a sua equipe ou com os seus parceiros-chave entender qual realmente é o problema. Porque muitas vezes ele vem até o Sebrae acreditando que tem um tipo de problema e quando ele mergulha literalmente no assunto, ele verifica que ele tem um outro problema. Então o propósito da imersão é identificar o real problema do empreendedor. O próximo passo diz respeito à análise e síntese. É onde o empreendedor vai trabalhar o mapa da empatia, a jornada do usuário, o mapa dos stakeholders, porque assim ele vai entender em qual momento a sua empresa pode estar cometendo um erro. Uma vez identificada essa etapa, ele vai mergulhar na ideação, que é realmente levantar as ideias inovadoras para a empresa e criar protótipos, que pode ser de comércio, de serviço, qualquer ideia ela pode ser prototipada. Então a grande questão é quebrar esse paradigma do nosso empreendedor de não prototipar, de não perguntar ao cliente, de não validar isso no mercado. Então aqui neste curso ele vai ter esse momento, essa oportunidade de mergulhar nessas questões. E uma vez que seu protótipo é validado lá fora pelo seu cliente, ele vai conseguir implementar a inovação na sua empresa. Então este curso nada mais é do que uma oportunidade para o empresário, para o empreendedor, identificar que ele é possível trabalhar com criatividade, é possível ele implementar inovações na sua empresa, porque a inovação ela pode ser dentro da empresa, ela pode ser para o seu mercado, e não somente para o mundo, não somente inovações radicais. Então o empreendedor ele precisa entender e se conscientizar que ele tenha essa possibilidade de melhorar e ser mais competitivo no mercado. Este curso ele é composto por 20 horas em coletivo, com algumas atividades dinâmicas, onde o empresário vai até fazer pesquisa de mercado na rua. E depois teremos mais duas horas de consultoria individual, para trabalharmos individualmente questões da empresa e suas dificuldades e implementações. Vamos conhecer agora como que foi a experiência de uma cliente dentro do nosso curso. Eu sou uma participante da primeira edição do curso de Design Thinking aqui do Sebrae. Ele foi um curso muito importante para me ajudar a pensar mais criativamente fora da caixa, e de fato ele realmente te ajuda a pensar num passo a passo, para você conseguir organizar melhor seu negócio e oferecer o melhor aos seus clientes. Eu, por exemplo, já estou conseguindo aplicar algumas coisas no meu negócio de gravação e edição de vídeos. E eu percebo uma melhora significativa no que eu posso oferecer. O que mais me impactou nesse curso foi a metodologia que utiliza o duplo diamante, que é uma forma de você validar a sua ideia, pode passar pela etapa da realização, voltar o quantas vezes for necessário, até que de fato você tenha algo sólido que vai te trazer resultados. Por isso eu acho que vale muito a pena você fazer o Design Thinking aqui no Sebrae. Para participar do curso de Design Thinking, procure o Sebrae mais próximo da sua região, através do telefone 0800 570 0800, ou no site do Sebrae São Paulo, sebrae.com.br.